Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você A gente dança A gente dança A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus olhos, meu plau Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deixo Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Música Música Amém. 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 E o coração dispara, tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara, tropeça, quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virar tô é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Me confunde da cabeça aos pés Mas vivendo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço O que eu te ignoro eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio No outro plano te devoro Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti jogado a solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Que eu quero nada de ver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero o meu abrigo Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero o meu abrigo 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 Pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais Vem confundindo a cabeça aos pés Mas pro dedo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano Te devoraria tal Caetano Sem pensar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo Quando o segundo sol chegar Para realinhar Para as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos Antes que eu disse Eu fui lá De um outro cometa Não digo que não me surpreende Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que a briga Que a briga agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Sem explicação Explicação Não tem Não tem explicação 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 Não tem Explicação Não sei por que você se foi Quanta saudade se eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vamos embora, simbora, simbora, simbora Vamos embora, simbora Vamos embora, simbora Valeu! Leva, leva! Vamos embora, simbora, simbora, simbora Vamos embora, simbora Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar, talvez, ou se não quer a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente, até se a gente, você bem que podia vir comigo Para além do final dessa lua, do outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso tanto faz, isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente, até se a gente, você bem que podia vir comigo Para além do final dessa lua, do outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa lua, do outro lado da cidade A gente é parecido Algo parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa lua, do outro lado da cidade A gente é parecido 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 O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouve dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os olhos veem E os lábios vejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar E o meu lugar é esse ao lado Seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Delas mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Só pra poder conhecer Porque a voz da vida Alta as horas Que os braços seguem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Noite e dia se completam Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Amém. Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Há meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil ou se existe um crão Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Boa normal de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's um lover, baby Freud explica Não vou lhe beijar Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quanto ao pano dos competes Já passou meu carnaval E se explicar por que o sexo É assunto popular Não vou, mãe Estou indo embora Estou indo embora Não mais Estou indo embora Estou indo embora Não mais Música Música E no meio de tanta gente Eu encontrei você Entre tanta gente chata Sem nenhuma graça Você veio E eu que pensava Que não ia me apaixonar Nunca mais Na vida Eu podia Ficar feio Só perdido Mas com você Eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora Dando errado pra mim Mas com você Dá certo Por isso não Vai embora Por isso não me deixe Nunca, nunca mais Por isso não vai Não vai Embora Por isso não me deixe Nunca, nunca mais Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Eu podia estar sofrendo, caído por aí Mas com você eu fico Muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Pra você guardei o amor que nunca, nunca mais Soube dar o amor que te vivi sem me deixar Sentir, sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim, vem visitar Sorrir, vem colorir, vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto, jeito pronto do piscar dos tiros Que o convite do silêncio exibe em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais, o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz é o cheiro e arma Por que o arco-íris risca ao levitar Vão nascer de um novo lápis Edifício, terra e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos Feito sinos trilho A infância terço o berço Do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar No fogo o gelo vai queimar No fogo o gelo vai queimar Artei sem ter porquê Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Pra ter um jeito meu de me mostrar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Pa-pa-ra-pa, pa-ra-ra-pá Pa-pa-pa-ra-pa, pa-ra-ra-pá Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas povo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo sou eu Tão fácil Tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua Enfrentar meus problemas Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua Eu mirei na lua Leozinho No caminho Um fiote de leão Raio da manhã Araçando meu leão Como irmão O meu coração é só Pai de toda cor E quando ele é duro a pé Leozinho Gosto de te ver ao sol Leozinho De te ver entrar no mar Tua pé Tua luz Tua chuva Gosto de ficar ao sol Oh, Leozinho De me olhar minha juva Essa perto de você Entra numa Gosto de maito e te ver Leozinho E te ficar no sol Gosto de maito e te ver Arreçando meu leão Como irmão O meu coração O meu coração é só Pai de toda cor Quando ele é duro a pé Leozinho Leozinho Tua minha Tua minha Tua 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 luz 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 Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E ai, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão 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 Dizem que não é necessário Vivir soñando tanto Que vivo para ser De mais De mais Por ti Dizem que não é necessário Cada vez que canto Dizem que não é necessário Ah, 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 ah Já soñei com a vida Agora, ah, 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 ah Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar Contigo É igual Não diga que não precisar Não diga que não precisar Não diga que não precisar Ah, 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 ah Eu digo que é necessário Já soñei com a vida Já soñei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar Contigo É igual Não diga que não precisar Não diga que não precisar Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se ama Nada mais Mas 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 Não diga que não precisar Ah, ah, ah Tem que ser assim Tuyo é meu coração Não diga que não precisar Ah, ah, ah Mas 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 Não diga que não precisar Ah, ah, ah Tem que ser assim Tuyo é meu coração Não diga que não precisar Ah, ah, ah Se for preciso, eu pego um barco e rimo por seis meses como um peixe pra te ver Tão pra inventar uma grande bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo toda força e um instante de saudade, eu chego pra dizer que eu vou te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente, por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente, por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso, eu giro a terra inteira, até que o tempo se esqueça De pra frente e volte atrás, milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sei mulher, não se vive só de peixe Nem se volta no passado, as minhas palavras valem pouco E as jurões não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós Também perdi meu rumo, até meu canto ficou lindo E desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso, que ser abstrato baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer Eu quero partilhar, 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 eu quero partilhar Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza, então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco ninguém O que eu ganho e o que eu perco ninguém Mapeia dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída E em dia tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até Caio escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Mapeia dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída E em dia tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até Caio escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica 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 Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira, fica Fica, me queira, me queira Fica, fica Fica, me queira, me queira Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso pouco Quero me refazer longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhar o fim do que era agora Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso pouco Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar que sempre Acreditei que tudo volta Nem me perguntei como voltar Nem por quê Agora eu quero ir pra me reaprender e me aprender de novo Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso pouco Quero não desmanchar com teu sorriso pouco Quero não desmanchar Quero me refazer longe de você Quero não desmanchar com teu sorriso pouco Quero não desmanchar com teu sorriso pouco Amém. 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 Amém.